Nasce um novo dia, de um belo amanhecer Vamos aplaudir, uma salva de palmas, o 6º Batalhão de Portaria de Selva de Guajará Amiri! O primeiro contingente especial de fronteira foi criado por determinação do Ministério de Guerra em 23 de setembro do ano de 1932, com o efeito de 33 praças, ficando subordinado à inscrição de fronteira Amareira Mamoré, por sediar em Porto Velho, E em 22 de abril do ano de 1935, o grupamento se instala efetivamente na cidade sobre o plano do 2º Tenente, Maimão do Seno Ferreira, ou então semelhante a Corumbia. Em 10 de abril do ano de 1965, transfere-se várias para as suas provas, onde hoje funciona o círculo militar, com as rechadas, permanecendo a capaço de nosso ano de 1835. A presença especial de fronteira, o que foi transformado em um trato de astros, em 7º Batalhão de Vitória, como em 7º Batalhão de Guajará Amiri. A 6º Batalhão de Vitória é a convite do lugar do Filho de Senão, a palha de Portaria, a palha de Portaria, a palha de Santa Cama. É a presença especial do sexto padrão de Guarulhos e do Celso de Guarulhos e do Céu de Guarulhos e do Céu de Guarulhos. Respira a vida de música do sexto país, mostra o porte do sonho e o mais músico, o corpo de um amor na vida, o mensageiro de um salão. Respira, a vida é a vida serana, a vida é a vida serana, a vida é a vida serana, pelo sexto país, respira a vida serana, a vida é a vida serana, a vida é a vida serana, o seu salão é o meu, o seu nome é o seu nome de Guarulhos e do Céu de Guarulhos e do Céu de Guarulhos. Histórico da Unidade é a origem do Sexto Batalhão A Câmara de Céu é a origem da Unidade e do Norte que recebida Desfila o segundo partido do Sexto Físico Comunidade pelo Senhor do Cão de Batalhão Alemão e Chão do Pérego Desfila do Meio, o Pedro de Unicações Especiais O Sexto Físico comandado pelo segundo presidente do Batalhão A Câmara de Céu é a origem do Pérego A Câmara de Céu é a origem do Pérego Música Vamos aplaudir o 6º Batalhão de Polícia Militar de Guajarabirim Vamos aplaudir o 6º Batalhão de Polícia Militar de Guajarabirim Vamos aplaudir o 6º Batalhão de Polícia Militar de Guajarabirim Hoje em dia um terminado abraço em nossos agradecimentos a todos vocês que fazem a nossa segurança com respeito e dignidade, trabalhando em fronte de uma comunidade. Música 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 Música